Não há estranhos, não há indigos, não há perdidos Em Deus muitos trairão, mas aleluia, pois amamos De Deus Por não terem essa figura masculina, essa figura paterna Ou terem um pai ausente que não se interessa por você E hoje eu vim te dar uma palavra de conforto Uma palavra que não é minha, é a palavra de Deus que te diz Primeiro eu quero contar uma história para vocês A história de Nefibozete Parece um nome estranho, mas ele era filho de Jonas No mesmo dia ele perdeu seus pais Ele perdeu o movimento das pernas E ele foi morar em uma cidade distante Lodebar E naquele local viviam pessoas esquecidas Cada uma ficava no seu canto E era uma cidade esquecida Até que um dia O rei Davi Que foi muito amigo do pai dele Mandou chamar E ele ficou inclusive com medo Do que poderia acontecer com ele Mas o rei O chamou para sentar à mesa E hoje eu quero te dizer Que o rei dos reis O rei dos exércitos Ele te chama Ele quer te adotar Como filho Ele quer que você se sente à mesa dele E eu sei que às vezes Sendo órfã Você se sente esquecido Pela sociedade Você tem alguns tipos de carinho Que só um pai Ou só uma mãe Só um pai presente Poderia dar E você sente falta Mas O único carinho Que você pode ter De mais essencial na tua vida E que vai te completar De verdade É o amor de Deus E hoje eu quero Cantar e compartilhar Mais um pouquinho Do que Deus tem feito Na minha vida E do grande amor Que ele tem Por todos nós Não se sinta triste Nesse dia Aproveita Para buscar E para adorar O Deus dos exércitos Aquele que tem Olhado para você Como filho Quem entre nós Não foi ferido Quem entre nós Não tem culpa ou dor E é rejeitado Por ter pecados A essas vidas Sem valor Foi dada graça Por amor Não há estranhos Não há indignos Não há perdidos Em Deus Muitos caíram Mas aleluia Pois não há Orfãos De Deus